Pratica crime contra a saúde pública aquele que causar epidemia, mediante a propagação de germes patogênicos. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Capítulo, inciso III, dos crimes contra a saúde pública epidemia Artigo 267 Causar epidemia, mediante a propagação de germes patogênicos. Pena, reclusão, de 10 a 15 anos. § 1º Se do fato resulta morte, a pena é aplicada em dobro. § 2º No caso de culpa, a pena é de detenção, de 1 a 2 anos, ou, se resulta morte, de 2 a 4 anos.